Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera, quis mostrar isso aqui pra vocês, olha só A União Soviética tem 67 mais 89 regimentos nessa borda, o Reich alemão tem 32, você acha que eles vão segurar? Assim, nem ferrando o Reich alemão segura aquilo ali, tá? Vamos declarar essa guerra aqui e vamos tentar derrubar isso aqui o mais rápido possível Tipo, extremamente rápido, insanamente rápido, só vamos, só vamos, porque eu realmente preciso derrubar aquilo ali Deixa eu clicar aqui, ninguém evoluiu ainda, ninguém evoluiu nada, você evoluiu né, você tá lutando guerras já faz um tempo Evoluiu, mas nada que nos interessa, você tem algumas coisas aqui, vamos ver É o carismático, a proporção de recuperação, será? Tá bom, defensivo e organizador Tá ok, o cara é defensivo, não é necessariamente o ideal, mas tudo bem Ah, esses caras aqui são 21 incho né, sem suporte, perfeito Ah, eu quero um de vocês então, que eu vou passar pra cá, esses caras ficarem completos Aqui também eu perdi um regimento aparentemente, não tinha visto Tem que balancear essas coisas, deixa eu pegar um desses caras e trazer pra cá Quero que esses aqui fiquem full, esses aqui tudo bem não estarem full Tô fazendo mais algumas divisões aqui, principalmente pra segurar as bordas, cara Ah, galera, salvamos Ok, a gente já imaginava isso Eu prefiro que, ah, eles tão invadindo pro outro lado, tudo bem Vou capturar eles antes de fazerem qualquer coisa Com certeza eu vou Nossa, cara, é por não ataque Eu vim pra cá, vou pegar a capital já direto Ok, espero que vocês estejam avançando aqui, né, eles tão, ok Dá por raio que ele é monstro, eu vou entrar ali, o pau vai cantar Ah, eu vim pra cá e pra cá, por favor Ah, thank you Não deu pra ir, não deu pra subir ainda Eventualmente vai dar Nesses caras me liberam Ah, legal Vamos avançando ali Legal, legal Estão esticando bastante a linha O Hayek chegou De alguma forma eles tão segurando a capital Por favor, peguem a capital lá Antes que o Hayek meta o BD E esse, essa, essa Esse capitulamento aqui tem que ser meu Por favor, peguem a capital Ok, pegou Controlou Caiu, né Caiu Ok Holy cow 27k de equipamento Uau Tá, isso me patrocina Isso me patrocina muito bem Tá Ah Pera, quem tá aqui? A gente é com a Eslováquia ainda de alguma forma Tá E agora eu preciso começar a fazer as linhas de frente aqui, né, galera Realmente preciso Deixa eu fazer isso aqui Devagarzinho Vou mostrar pra vocês minha linha de raciocínio Primeiro Ah O ponto mais pesado Da União Soviética O ponto O ponto core Da minha nação É esse ponto central aqui, né Então é o que eu tenho que proteger com melhores regimentos Então Vou pegar aqui minhas Duas melhores divisões Vou colocar aqui Tá Vocês vão atacar Sei lá Nessa direção Ah Não importa muito o que você tá Preenchimento, né, né, muito mais de preenchimento Né, muito mais de preenchimento Esse cara Eu quero preencher o meio Vou preencher esse meio aqui Ah E você vai atacar Uau, isso aqui é complicado Você vai atacar Estalingrado Vai chegar lá? Provavelmente não Mas tudo bem Ah E esse exército tá concentrado aqui Galera Segurar A União Soviética Vai ser Muito Difícil Mas assim Insanamente difícil Extremamente difícil França Vi que cancelou o empréstimo de equipamento pra mim Tristeza, né Fiz nada pros caras E já pode dar deployment aqui Nada pode dar deployment ainda Não precisa de treinar O que você tá falando Ah Tem um regimento que pode dar deployment Não, termina de treinar aí, pô Termina de treinar Enquanto isso nós vamos editando Essas divisões Você já tem companhia de sinais Companhia de manutenção Suporte Engenheiros E Outra coisa que nós vamos colocar aqui Vai ser logística mesmo, galera Logística vai ser O cara Eu já peguei logística Não, ainda tá nível 1 Foco defensivo Boa Aqui Eu acho que tem um manpower Aqui Esse manpower me interessa 2% a mais Vai ser bem importante Pra gente Agora Eu Já decifrei Todas as cifras Aqui E eu vou precisar Criar Um regimento Aqui De 40 Witch Isso vai precisar Acontecer Deixa eu já fazer Isso Eu quero Se vai ser isso mesmo Mas ele vai ser mais focado Em ataque Então Deixa eu duplicar Esse cara Isso que vai ser o seguinte 40W Com suporte Tá E ele vai ser Nossa divisão A elite Da elite Então Cadê Deixa eu pensar Vai ser esse cara aqui Tá Vamos já colocar 40 Isso aqui deu 40 Não 30 ainda Ok Colocar mais aqui Torrar meus Tô torrando A minha experiência De exército Mas eles 50 pontos Aqui Eventualmente Nós vamos colocar Na verdade Eu poderia Colocar agora Poderia colocar Companhia de Recon Recon Aqui Poderia Verdade Eu já vou Colocar Recon Essa companhia aqui Extremamente poderosa Tá Criei Legal Criei Só gastei pontos Não gastei equipamento Nenhum Nem nada Porque eu não estou De fato Produzindo aquelas companhias Deixa eu olhar Uma coisa Isso aqui Tá longe ainda De ser efetivo Eu preciso de muito mais Submarinos Ok galera Não tem muito Que a gente possa fazer Por enquanto não tem Eu preciso importar aço Aço por favor Hike Manda aço aí pra nós É nóis Thank you Eu tenho várias fábricas A maior parte delas Está ocupada aqui Ah Eu estou fazendo coisas Da agência Tá Eu vou parar De fazer essas coisas Das agências Porque Eu preciso das minhas fábricas Isso aqui foi errado Com certeza foi Agora está fazendo Zoeira ali Ok Deixa eu ver Que zoeira é essa Ok Tranquilo E Por enquanto é isso Olha quanto que Esses caras estão Confiando Tipo Confiando Isso ali embaixo Famoso Vai dar errado Não faça isso Aqui eu tenho Uma travessia Isso aqui eu fico Contente de Responder ali Mas se o Hike Não me ajudar De forma efetiva Aqui Nós não vamos Segurar Esse ataque Não vai Não vai Não tem como O que está rolando Aqui Vocês ainda não Conseguiram Derrubar isso Isso aqui é outro Problema que eu tenho Pera Tá Chama o Bugária Não tem por que Não chamar Bugária Fica junto Porque daí Esse exército do Hike Vai se movimentar Exército do Hike Se movimentando Provavelmente a Grécia É recapitulada Não reparei O que que terminou Confesso que não reparei Não tem problema Isso aqui tá ok Eu falei que eu queria Logística É Vamos por logística É isso Logística pra um E O outro vai pegar Outra coisa Deixa eu Colocar isso aqui Aqui embaixo Ok Deixa eu fazer isso Você vem pra cá Esse cara aqui Eu quero ele Embaixo Outro Regimento Esse aqui é o nosso Cara de defesa Eu não tenho ninguém Aqui pra defesa Vamos Virar um novo comandante Vamos promover ele Você tem Custo de promoção Menos de 25% Isso é legal Vamos ver O que que nós temos Aqui eu quero Doutrina defensiva Por favor Por enquanto Pega hein Então você cuida aqui Beleza E esse cara aqui Eu preciso de um general Também Mas por enquanto Eu não tenho Então ele Suariris Cara Esse cara aqui Não tem nada Pra eu evoluir Tá aparecendo Maisinho ali Da medalha Tá Esse cara aqui Eu ainda não consigo Fazer nada Deixa eu mudar A cor dele Pra variar Fica roxo Legal Mais roxo Ou verde Pode ser verde Verde Perfeito E esse cara E esse cara aqui Em particular Vai ser um exército Pra Reforçar Essa área Um exército De reforço Legal Eu gostaria Que inclusive Vocês Sempre descessem Aqui E fizessem Parte desse exército De reforço Pronto Ah galera Guerra iminente Guerra iminente É a vida Tem Cinco fábricas Aqui Fazendo Coisinhas Deixa eu olhar A resistência Disso aqui Como é que tá Aqui tá tranquilo Aqui é problema Tá Então Cadê Você por favor Esse cara aqui Por favor Venha eliminar A resistência Nesta região Eu acho Nesta região Eu acho Trabalha aqui Pra eliminar a resistência Thank you very much Artilharia Boa Posso descer mais Com a artilharia Posso Então vamos fazer isso Artilharia Vai ser Um ponto Bem importante Pra gente Equipamento A gente tem Né galera Equipamento A gente tem Não pretendo Forçar Ataque Eu pretendo Mais segurar Então provavelmente Nós vamos roubar Muito equipamento Desses caras Eu vou parar De evoluir Isso aqui Isso aqui não tá Me ajudando muito Vou colocar Alguma defesa Aqui Defesa passiva É uma boa Pro Raik Pra União Soviética Não fazer zoeira E uma das coisas Que eu quero fazer Aqui é começar A decifrar Agora O Reino Unido Ok Tecnologia Tá indo 28 aqui Com MP Uma das coisas Que eu gostaria De fazer É evoluir Isso aqui Pra 10 Cavalaria Cavalaria Gostar 10 pontos Aqui 10 oente Perfeito E tem algumas Cavalarias Sendo utilizadas Mas não dá Nada Galera Não dá Nada Não dá Nada Como é que tá Isso aqui 24 aqui 123 dias Aqui na logística Ok O 41 Está completo Tá Aquilo ali A gente Imaginava que ia ter Problemas 41 Está completo Deixa eu diminuir Isso aqui Será que eu consigo Treinar alguma coisa Aqui Deixa eu treinar Primeiramente 10 divisões Dessa 10 divisões Vamos ver Como é que eu fiquei De equipamento Estou devendo Tipo Eternos equipamentos Aqui A maior parte Aqui 12k Que eu estou devendo Exatamente A maior parte De equipamento Que eu estou devendo É nessa região Ok Não é ruim Não é maravilhoso Não é terrível Só é ok Os caras estão Entrecheirados Eu preciso de alguns pontos Aqui Para pegar Mais aquilo ali E seria maravilhoso Conseguir contratar Esses caras Aqui né Talvez defesa Talvez Talvez Estamos nos segurando Aqui A galera está Um pouquinho Mais confiante Para particular Esses caras Aqui no meio Um pouco Mais confiantes É assim Confiantes Assim né Galera Ainda está falando Vai dar merda Não mexe com isso Vai dar ruim Não é Não é o nosso Canto ali Para mexer Eu tenho Alguns fortes Construindo Fortes nível 1 Em algumas regiões Aqui então Menos mal Talvez eu devesse Ter fortificado Mais essa região Aqui Mas enfim né Galera E talvez eu devesse Inclusive Proteger isso aqui Isso aqui é importante Essa região aqui é importante Que esses caras Podem fazer sim Invasão naval Aqui Por favor Você protege Esse canto E esse canto Ok Preciso de seis Olha o que eles estão fazendo Tiraram o regimento Ali Tiraram Beleza Protege esse canto Aqui porque eu não quero Ser surpreendido Pela União Soviética Essa região aqui Já está sendo conquistada Com sucesso Legal Então acabou Que essa região Aqui não é minha Mas o eixo Está passando Carro Cara Eu não me imaginava Ficar no eixo Até o final da campanha Não imaginava Mas pelo visto Vai ser Assim será Né galera Assim será O Japão Está tendo dificuldades Infinitas ali Contra a China Ok Seria maravilhoso Conseguir enviar Meu diplomata Agora lá Mas eu não tenho Pontos para isso Então não vai acontecer E aqui eu tenho Algumas regiões Cara Eu esqueci de fazer Uma coisa Território ocupado Fiscalização civil Fiscalização civil Isso aqui Explica muita coisa A Romênia Está com força policial Vamos tudo Para força policial Aqui galera Esqueci de explicar Um detalhe Força policial Força policial Acho que vai liberar Um pouquinho de manpower Defesa passiva Ok Vamos pegar toda A defesa passiva Que a gente puder MP finalmente Vamos pegar o segundo Nível de MP E nessas divisões Aqui eu vou Duplicá-las Vou duplicá-las Esses caras Que eu vou colocar Como PM E aqui eu vou trocar Para Poliça Não pera Eu já tenho a divisão De poliça Certo? Eu tenho Ela está errada Eu não quero gastar Mais pontos Isso daqui é o necessário Então Deixa eu deletar E agora vai Duplica Isso aqui é a poliça Poliça E nós vamos usar o cavalinho Perfeito Usa o cavalinho Achei legal Duplicado Com sucesso Então a poliça Está ali E agora Aqui eu vou trocar Isso aqui Para a poliça Troca para a poliça Aí Provavelmente eu vou gastar Um pouquinho De equipamento de suporte Chiriz ou aliris E pronto Não estou convencido Dessa região Aqui principalmente A região aqui Não está das melhores Não Essa região aqui Não está das melhores Eu acho que eles conseguem Passar o carro Aqui sim Aqui em cima Eu acho que Está mais difícil Para eles Mas aqui embaixo Com certeza Eles conseguem Quando que isso aqui Vai terminar Vamos lembrar Já tem contra o Hike Ok Está justificando Contra a minha pessoa Em um estreito de fevereiro De 40 A gente está em janeiro Então daqui a pouco Tem guerra acontecendo Aí né galera Daqui a pouco Tem guerra acontecendo Aí Poderia Fazer umas Propagandas de guerra Coisas assim Para aumentar Nosso suporte a guerra Não é uma ideia Mas Antes do suporte a guerra Eu preciso de um general Aqui General É um pouco mais importante General Esse cara Ok Fica aí por favor General Iris Muito militar Beleza Vai me dar um pouquinho Mais de Manpower Isso aqui Não me ajuda Em nada Tempo De treinamento Menos de 10% Não é ruim Não é maravilhoso Vamos lá galera Tem que ser só coisas Que me interessem Mesmo Fábio Você viu Fábio militar Infraestrutura Fábio militar São coisas Decentes Mas não coisas Maravilhosas Tecnologia de blindagem Essas coisas aqui Nada disso me interessa Talvez eu queira Os estaleiros Só acho que os estaleiros Quer saber Na verdade Eu não vou pegar nada Não vou pegar nada Eu poderia pegar Velocidade de edificação Para fazer Para fazer Para fazer Nossos Coisinhas Certo Coisinha É bom Coisinha É bem interessante Mas eu quero os pontos Porque eu quero contratar Tem Isso aqui Isso aqui é meus Regimentos A bugara Não está aqui não A bugara Está toda ali embaixo Gulosona 20 regimentos Delas estão ali Você está me mandando Equipamento Manda aí Que é nóis Eu aceito Pouca mão de obra Estou ligado Estou ligado Que a mão de obra Aqui não está Das melhores Mas é o que tem Para hoje Então Enfim É o que é Cara Deixa eu lembrar Deixa eu ver uma coisa Quanto de equipamento Infantanil Eu preciso 2k e 50 Para fazer um cara De 40 Esse cara de 40 Vai ter que ser Muito bem utilizado Uma das utilizações Dele Obviamente É atacar E Enfraquecer O Reino Unido Vamos aumentar A defesa passiva Para que a gente Não tenha A nossa cifra Decodificada Tão facilmente A Da União Soviética Está decodificada Do Reino Unido Está acontecendo Como é que está Aqui está ok Acho que não tem Muito o que fazer Enquanto é isso aí Tudo Tudo Equipamento Está de boa Estou devendo 9 caras de equipamento Cara Os equipamentos Da Hungria Foi tipo Insano Nossa Foi muito insano Foi muito lindo Pegar aqueles equipamentos 73 fábricas Contra 1 milhão de fábricas Da União Soviética Parece justo 31 regimentos Aqui versus 13 Parece justo Também Lembrando que eu tenho Um fortezinho Aqui Um fortezinho Não ajuda muito Galera Não ajuda muito Mas ajuda alguma coisa Lá vem um ataque Aqui né Ok Eu já esperava isso Eu já esperava E de alguma forma Nós estamos perdendo Aqui embaixo Que não é excelente Perder ali Não é excelente Nós estamos É Estamos perdendo Perdendo feio Hike Ajuda ali Cara O negócio está feio Ajuda ali Que o negócio Está bem feio Tá Eu já consigo Dar deployment Nesses caras Porque Bom Sinceramente Vou ficar de olho A União Soviética Está fazendo Zonera Nós estamos Perdendo Esse ponto Chama todo mundo Que é nóis Ajuda aí Hike Que é nóis A A A A A A União Soviética Com o Tern Tá ali É Coisa está feia Vou deixar eles Baterem em cabeça Bastante cabeça Primeiro Eu só tenho Isso aqui Isso aqui me preocupa Hike Por que você não entrou? Por que raio de motivo Hike não entrou? Esse lugar aqui Não está defendendo Maravilhosamente Também Em teoria O Hike está em guerra Contra a União Soviética Mas ele não está Me defendendo O que é bem Estreio Eu diria Será que ele está Passando de boa? Tá Então por enquanto Só eu estou segurando A União Soviética Parece justo Parece justo Tem 39 regimentos Aqui Não é exatamente Isso que a gente quer Esses caras Por favor Venham Segurar aqui Deixa eu trocar A cor deles Esse vermelho E eu vou precisar De mais um general Um general Aqui Infantaria E velocidade Meio mé Mas tudo bem É o que tem Para hoje Elas aqui não evoluíram Não evoluiu Ok 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 mais ou menos Tá Por enquanto É o que dá Para fazer Especialista Infantaria Maravilhoso Lindo Seria maravilhoso Se esse cara Pegasse especialista Infantaria Por enquanto Ele não está Galera A coisa está feia Está Uma das melhores A galera Está entrando O que você quer? Voltar essa guerra A gente já juntou A gente já está junto Aqui eu estou com um problema Talvez eu tenha que esticar Um pouquinho Talvez eu tenha que esticar Um pouquinho Tem mais regimentos Tem mais dez regimentos Hum Preocupante 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 Não sei Se a gente vai Crap A gente já está perdendo Na verdade Já não tem linha Deixa eu pegar Dois caras E trazer para cá Right away Antes que dê merda Tá O Raik Entrou na guerra Os caras ali Agora estão defendendo Legal Segurou Aqui é um problema Aqui Nós já não estamos Fazendo milagre Olha a defendida Ali galera Vamos deixar a União Soviética Bater cabeça Não Eu não quero Exército Meu problema é exatamente Equipamento Tipo Não quero Mais alguns regimentos Cara Como você pode ter um ataque Tão alto assim Faz nem sentido Pera Eu estou atacando Não Não, não Está correto Ufa Não, não, não Ok Nosso ataque é alto O Breakthrough dele É alto também O Breakthrough dele Não É maior do que o nosso ataque Não muito maior Mas é maior Tá A gente pode ter problemas Aí sim Como é que está isso aqui Vamos Arrumar todos os fortes Arrumar os fortes Vai ser De extrema importância Arrumar os fortes Aqui é meio que prioridade Então arruma os fortes Aí é nóis Tá União Soviética Segurada com sucesso É o que me parece O suporte de guerra Já está alto Não preciso mexer com mais Mais nada aqui não O que está de boa né Ah não Extremamente de boa Estamos espancando os caras aqui Enquanto isso Estamos subindo aqui também Nossa experiência de exército Ok Legal galera Legal União Soviética Segurada com sucesso Estamos mandando equipamento Mandei que é nóis Isso é maravilhoso Eu preciso Somente Terminar de Treinar esses caras E daí A gente vai ter um bom poderio aqui Em nossas mãos Ok Estamos reparando as fábricas Beleza Obviamente eu não estou fazendo mais fábricas Que é um problema Mas estamos segurando Uh Eu tenho que proteger isso aqui né Porque senão daqui a pouco vem Bom Acho que na verdade não preciso não Não creio que o Reino Unido vai Fazer isso Bom Pode acontecer Vai ser ruim se acontecer Mas por enquanto está ok Vamos ver algum lugar que a União Soviética Ah a União Soviética desistiu de atacar Interessante Guerra de trincheira Ah 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 Os caras desistiram galera Os caras viram que não estava dando bom não Os caras viram que não estava dando bom não Eu não acho que a gente consiga Furar bloqueios aqui também né Acho que seja uma boa ideia também Por enquanto tá galera Só pra deixar claro Eu preciso Acabar com os aliados Essa é a grande verdade Essa guerra dos aliados aqui A gente precisava acabar com ela E pra isso Nós precisamos invadir o Reino Unido Ah Não sei exatamente como que isso vai acontecer Mas o fato é que tem que acontecer Eu vou encerrar Segurado com sucesso né Seguramos o O Big Red Aqui Ah E agora eu vou começar a pensar no Reino Unido E em como derrubar o Reino Unido É a nossa prioridade Mas se presente vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau